Dá a imagem dos presos, vai, 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 quando é que é isso? Olha aí, você vai vendo, eles estão só ali, ó, encostadinho ali, meu filho, só uma quadrilha de clonagem de cartão de crédito de turista, turistas estrangeiros chegam, eles dão jeitinho, ó uma calé aí, eles dão jeitinho, pumba, são, eles vão, o que que acontece? Três dos presos são taxistas, o que que eles faziam? A pessoa dava o cartão pra pagar a corrida, eles clonavam, põe no Cidade, fala uma calé aí, aí? Durante a operação, dois táxis foram apreendidos e seis homens foram presos, entre eles, três taxistas, esse aqui é o Diego Bandeira de Almeida, o taxista que clonava cartões de crédito de estrangeiros, foi detido na casa onde mora com a família, no bairro Turiaçu, na zona norte da cidade. Essas imagens, cedidas pela polícia, mostram os agentes vasculhando a casa, eles acharam dinheiro em espécie escondido numa das gavetas entre as roupas. Esse outro detido é Geraldo Santos de Oliveira, ele já tinha diversas passagens pela polícia por estelionato. Além desses dois, a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo prendeu mais quatro pessoas acusadas de clonar cartões de turistas. Os taxistas agiam na Urca, na zona sul do Rio. Eles pegavam os passageiros em frente ao pão de açúcar, faziam a corrida e, ao final, alegando falta de dinheiro trocado, pediam que a pessoa passasse o cartão. A polícia descobriu tudo em maio desse ano, quando duas estrangeiras, uma espanhola e uma argentina, vieram aqui à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo denunciar que tinham sido vítimas de criminosos. Além dos táxis, a polícia prendeu um farto material com a quadrilha, tudo comprado com os cartões das vítimas. Isso aqui é apenas parte do material apreendido, como a gente pode ver, tem celulares, máquinas de cartão, óculos, perfumes, documentos, tênis. E só na casa de um deles, os agentes apreenderam cerca de 3.600 reais em dinheiro. Como a gente pode ver, são produtos de alto valor e, de acordo com as investigações, os criminosos compravam essas mercadorias no exterior e revendiam aqui no Brasil. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. As seis prisões aconteceram em vários bairros do Rio e da Baixada Fluminense.